Bom dia, agora são 11 horas e 19 minutos do dia 24 de nove de 2020. Eu vou ler aqui uma notícia que saiu às 10h40 no site do Senado Federal. Perdem validades MPs que abriram crédito para enfrentamento à pandemia. Vou ler só um trecho aqui que diz o seguinte. Perder a validade na quinta, dia 23, a medida provisória 970, que liberou R$ 29 bilhões para o Ministério da Cidadania e da Saúde, aplicarem em ações de enfrentamento ao coronavírus. A medida R$ 28,72 bilhões para a parte da cidadania e o pagamento do auxílio emergencial de proteção social às pessoas em situação vulnerável. Já o crédito, prestem atenção, já o crédito extraordinário para a saúde foi de R$ 338,2 milhões, sendo o dinheiro destinado a pagamento de servidores ativos civis da União e benefícios obrigatórios para os servidores civis, empregados, militares e dependentes. Este privilégio aos militares tem alguma ligação com algum militar. E vocês já devem imaginar o ex-militar, o dito militar, que caiu de paraquedas, até por ser paraquedista na presidência da República. Agora vejam bem outro detalhe. Também perdeu validade a MP 972, que abriu crédito extraordinário de R$ 15,9 bilhões de recursos para o Tesouro Nacional como garantia para a linha de crédito para micros e pequenas empresas. O dinheiro atendeu à lei, que criou o Programa Nacional de Apoio a Microempresas e a Empresas Pequeno Porte. O objetivo da lei é garantir recursos para as empresas e manter os empregos durante o período de calamidade pública e decorrente da pandemia do coronavírus. Ou seja, o açúcar não cai a favor dos microempresários, que estão na penúria por causa desta pandemia. A grande maioria está na penúria e ainda existem principalmente empresários que ficam puxando o saco de congressistas e chefes de executivo. É uma lástima que nós tenhamos este tipo de pessoas que estão totalmente a desfavor da saúde, a desfavor dos empresários. Esta foi mais uma rapidinha do Amorim Sangue Novo.